olá olá amigos novamente aqui esse é o meu capacete pinca de alber que eu fiz ele é 100% caseiro praticamente é reciclado cada parte dá uma olhada só eu montei ele naquele estilo germânico alemão dá uma sacada só ele é bem resistente até consegue aguentar uma boa de uma pancada a partir de cima a ponta de metal que é feita para evitar uma espadada rei tu cachorro a partir de trás de metal proteção contra contra espadada também toda a zona a zona da frente ele é feito ele é feito praticamente com materiais materiais bem velhos praticamente é uma bola de futebol à base uma bola de futebol aba de boné uma tampa de garrafa alguns alguns negócios de uma pulseira velha uma chapa de metal velha e grande parte da conexão é tudo com parafusos dá uma variada é uma são forminhas de pão de queijo e esta haste aqui sinceramente como posso dizer é eu furtei da área de uma cerca de uma igreja que estava em construção perdão tá mas foi divertido aí é uma corrente de uma de pulseira velha de pescoço a parte de dentro é só escapa um pouco o pano aqui do tecido mas fora isso é bem legal eu vou tentar fazer um vídeo de usando ele junto com outras coisas mas fora está aqui praticamente eu vou tentar pintar ele da cor preta que ele faz uma bela de uma imitação e é só isso bom valeu aí